Você vai ver agora os transtornos que uma moradora está enfrentando por causa de uma casa abandonada no bairro Menezes, em Ribeirão das Neves. A mulher vive com medo. A denúncia veio por meio do WhatsApp e a nossa equipe foi até lá conferir de perto o problema. O mato já tomou conta da casa e do lote. É difícil reconhecer a escadaria que dá acesso ao imóvel. O problema é para a vizinha Patrícia, que mora com as duas filhas e a cada dia uma surpresa desagradável e até perigosa. O primeiro bicho que eu vi foi o escorpião. O segundo bicho depois foi o gambá. A terceira vez o outro gambá aqui na janela. Eu achei que era um filhote gato subindo. A cobra aqui na perna do fogão é a mesa. E 15 dias depois eu acho a aranha lá dentro da sapateira. Para tentar proteger as filhas, ela colocou na janela do quarto das meninas uma tela de proteção. As camas não ficam mais encostadas nas paredes. E as janelas dos demais cômodos também ficam fechadas. Jogo um pouco de inseticida na casa inteira, para matar um bocado de perniloma, que a soma está alérgica. E debaixo da porta eu coloco o pano molhado, para lacrar, entendeu? E deixo mais da casa fechada, janela de banheiro, tudo. Segundo a Patrícia, a casa ao lado está abandonada há mais de 20 anos. Há cinco ela se mudou para este lote ao lado. Depois que ela começou a ter problemas com os animais e insetos, ela vem tentando contato com a prefeitura há dois anos. E nada, nenhuma resposta. Ela já pediu alguém para limpar o lote da casa ao lado, mas o problema foi resolvido por pouquíssimo tempo. Até o mato crescer todo de novo. Eles falaram que estava tentando contato, mas até então não tem contato com essa pessoa, com o dono, não consegue. Você quer uma solução? Com toda certeza, porque eu estou com medo, minha filha está com medo de vir na cozinha beber água, deparar com a cobra de novo. A prefeitura de Ribeirão das Neves informou que vai tentar localizar o proprietário do imóvel particular para conseguir uma autorização para entrar no local. Caso não consiga, vão entrar com uma ação judicial. Disse ainda que as medidas administrativas, então, para fazer a vistoria e a limpeza do imóvel já estão sendo tomadas. Se você tem alguma denúncia ou sugestão de reportagem, faça como a moradora de Ribeirão das Neves, do bairro Menezes. Mande um vídeo para o nosso WhatsApp e o QR Code que está aí no cantinho da sua tela, abrindo a câmera do seu celular e apontando para ele. Você já é direcionado para a nossa conversa. Fica fácil fazer contato com a nossa produção. Participe. Na próxima.